Boa noite, bom dia, boa tarde, aqui quem fala é o Force TBR, a gente já tá falando aí um pouco hoje de Game Home, né, que é um aplicativo do YouTube, lá no YouTube não, do Facebook, falei errado, desculpa aí, e a gente tá aqui já com a página aberta, a gente tá aqui tá logado aí no Facebook, né, eu vou tá deixando esse link depois na descrição pra vocês aí, e essa plataforma que o YouTube inventou um faz, acho que um, acho que faz, não sei se faz mais ou menos um ano aí já, que tá comportando já o Game Home mais ou menos aí, não sei se faz mais, acho que é mais ou menos essa faixa aí de um ano, um pouco mais de um ano, acho, é, e a gente tá, vai tá falando um pouco disso agora, é, ele é um aplicativo que você instala aí no Facebook, e você tem aí uma grama de jogos pra estar jogando aí pra PC, tá falando aqui ó, Prey Hero Wars on Game Home, né, acho que é sala de jogos aqui, né, sala de jogos, e aqui, jogador herói, uma coisa assim, uma tradução assim, meio, meio porcinho, né, não sei se tá certo essa tradução, então, vou copiar aqui pra ver se é isso mesmo, é, eu vou tradutor, eu não sei se é isso, então, vamos ver se é isso mesmo, não sei se é, acho que tá me errado, então, jogar, Hero Wars no Game Home, vai, jogar Hero Wars, é um jogo, né, esse, esse Hero Wars é um jogo, e dá pra você jogar aí na Game Home, então, eu tô meio por fora da Game Home, né, eu acabei ficando sabendo aí um tempo atrás, por fim, acabei não, não comentando nada, mas agora já veio, é, oportunidade aí pra gente tá falando, e a gente vai tá falando um pouco disso, eu vou tá instalando aqui com vocês, né, tem esse link aqui, é, que dá essa página, desde que você esteja logado, né, e daí, a, 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 aqui tem uma aplicação aí, tal, e aqui os jogos, né, no Game Home, você encontra jogos e tiros, estratégia, construção, bingo, e muito mais, feitos especialmente para PC, aí tá falando de disponibilidade, disponibilidade, qual sistema, a, 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 ele atende, né, disponível para Windows 7, um superior, instalação gratuita, o meu hospital no Windows 7, 64 bits, né, prof, profissional, então, é, não, o meu é Ultimate, esqueci, eu não é um profissional, meu é Ultimate, né, tô até falando as linhas, então, que a instalação é gratuita, vou dar um clique aqui, e ele vai abaixar aqui no meu computador, ele abaixou já, agradecemos o download do Facebook Game Home, clique em Facebook Game Home.XE para instalar, se o download não compensou, clique aqui para tentar novamente, a gente já pode fechar aqui, né, e eu vou, vou botar aqui para o meu Facebook, vou botar para a página aqui do Facebook, ah, essa aqui é a página do, do Facebook, né, que eu tava, mandaram para mim novamente, e eu acabei falando, vamos, 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 vamos ver aí, vamos fazer um tutorial e para estar levando lá para o pessoal, né, no meu canal. Então, tem alguns jogos aí para se der, de cinza, né, esse jogo aqui do, do, a vaquim life, né, ele é bem parecido com o de cinza, só que você, é, pode personalizar, decorar seu apartamento, perfeitar sua personalidade, transformar em uma reunião privada, local para você e para seus amigos, eu vou convidar o mundo inteiro para o abismo do libertário, enquanto com os velhos amigos, então, é um jogo aí que tá no Game Home também, pode a praia, é bem parecido aí com o de cinza, só que você tem uma interação, acho que um pouco maior, né, que de cinza, você pode ter opção de ir para a praia, tem opção de decorar o apartamento, então, você convive aí mesmo com uma comunidade. Então, eu vou tá, minimizando aqui para a gente estar instalando esse aplicativo, que tá aqui, e, vou dar aqui um botão de rate, vou executar como administrador, assim, vou esperar instalar agora, tá baixando aqui, tem vários jogos aí na tela, tá mostrando aí, pares e aliados, né, aliados, né, imperos e aliados, aqui tem o foco na jogabilidade, melhor desempenho, compartilhe o progresso no google.esgmail.com e acessar novos jogos. Aqui a gente vai, eu vou minimizar aqui, vou esperar carregar isso daqui, caso dê algum problema de compatibilidade, alguma coisa, você tira e instala, instala de novo aplicativo, a maioria das vezes aí resolve, ele acabou de instalar, agora ele, ixi, eu dei um problema aqui, ó, bom, é o progresso do Installer aqui, ó, tentando, deixa eu fechar aqui, ele vai tá abrindo aqui o Facebook meu, seleção de jogos aqui, tem muitos jogos aí, tem esse game rom que eu até falar, dá pra gente ampliar aqui, deixa eu ver só aquela aba lá de cima, ó, tá falando aqui, esse programa pode não ter sido instalado corretamente, mas instalou o Playabrew, ele deu, se ele não instalar, se for para não reinstalar, né, os outros foram com configurações recomendadas, o programa vai instalar corretamente, posso dar um OK aqui pro Playabrew essa janela, então, vamos ver se ele vai abrir sim, certo, aí aqui eu posso, bem-vindo ao Facebook Game Rom, posso dar um iniciar aqui agora, não joguei, não fiz nada nesse game rom ainda, tô falando com vocês, junto com vocês aí, fazendo esse tutorial, navegue pelos jogos por categoria, eu posso dar um avançar, aqui até, dando aqui uma breve explicação, vendo o que é, categorias, vai fazer um tutorial explicativo aí agora, e a gente vai tá acompanhando, aqui de baixo, assista aos jogos ao vivo, né, as live streams, né, os caras fazem aí, as lives, né, aqui dá pra você tá fazendo, acho que live por aqui também, né, então eu vou tá, é, aqui a gente pode dar um concluir, receba todas as suas notificações, é aqui que você recebe, nesse globinho aqui, e aqui pode dar um concluir, eu vou tá fazendo dentro em breve, aí como que faz lives aí no Facebook, né, eu acho que deve ser por esse programa, não sei, se falar, tem uma outra forma de fazer, mas a gente vai ver por aqui, tem muito jogo aí, ó, agora tem uma live ao vivo aqui, ó, o Felipe, a Waineko tá fazendo uma live aí de Dragon Ball, eu acho que é Dragon Ball, não, é Naruto, por favor, é Naruto, eu tava fazendo até agora e pouco o Dragon Ball, né, o, aqui do Xenoverse, agora ele tá fazendo Naruto já, agora ele tá jogando nó, adota dois, aí que depois mudou, hein, o pessoal acaba mudando os jogos aí, as lives, aqui são todas as lives, alguns jogos aí, é que tem, os meus jogos, eu tenho aqui também nessa sessão, eu já fiz uma live aí de Candy Crush Saga, né, tem joguinho de pecinha, de formar combinações de peças, fazer combos, eu joguei até a fase 19 aí, sem perder nenhum, aqui tem os banners em cima aqui, ó, bate os piratas, luta pelos piratas, é, batalha dos piratas, né, que chama, dá pra jogar agora, se quiser jogar, tem, é, Dragon Latras, né, esses jogos aqui, acho que ele é RPG, aventura, é, esse, deixa eu ver o outro, aqui nos banners principais são os jogos que foram lançados recentemente aí, né, Spider War of Imperium, né, A Guerra dos Impérios, tem aqui também jogar agora, Family Farm, né, aqui já é Fazenda, né, Jogos, é Família da Fazenda, é, deixa eu ver aqui, Devil Edge, RPG também, M-Morph, né, M-M-O-A, RPG, né, é, e o novo aí, B-Rooder, né, você quer, é 19,99, tem alguns jogos que tem que comprar, né, alguns, bastante aí, gratuitos, e, alguns que você tem que comprar pra jogar, eu sei que tá pensando em todos gratuitos, os jogos que eu tenho instalado no meu, no meu Facebook é o Candy Crush Cega, Demon Digger, é, é, o Candy Crush Soda, é, o Farming Saga, o Dragon City, que é onde se cria o Dragon, um jogãozinho lá, o Dragon, o Criminal Case é onde você, aquela, tem uma foto, né, um papel de parede, uma foto, vai descobrindo as coisas, os objetos escondidos na imagem, né, Bobo, Witch 2 Saga, Lost Joy, que é parecido com, com, com essa saga, só que é, é com joia, social, ar, não lembro que é, Legenda of Online, que é um jogo de, de, M-M-O-A, RPG, é, que eu jogava, faz tempo, e como jogo, BGW, Brits, esse aqui também é legal, Social Empire, tem vários jogos aí, que estão aí, Pirâmide Solitaire, Saga, Mirrors of Album, então, se eu não lembro, Cold Stone, Zuma, Brits, Market Glore, Farmville, e Hot Frog, Boobies Man, Sky Dragon, Wasgames Dev, Animal, Boobie, Epic, esses daqui são os jogos, que eu tenho no meu Facebook, né, que eu jogo, aqui tem as categorias, os jogos baixados, que você vai estar podendo baixar, assista aos jogos ao vivo, né, que é a live, e aqui é os meus jogos, né, esses daqui de cima, aqui ó, todos esses são os jogos, que eu jogo, e se eu fiz live hoje, você põe a seta aqui, vai puxando todos, são os jogos, que estão instalados, aí, ah, puxando todos os jogos, o que eu tenho que eu não jogo, esse aqui é parecido com aquele do Superama, o Boobie lá, que joga a bolinha colorida, e vai estourando, no alto da tela, esse é o outro também, de bolinha colorida, esse daqui, é bem parecido com o Crash, com o Candy Crush Saga, esse que é o, o MMORPG, o Pirâmide aqui, também é parecido com esse daqui, esse também, é todo um jogo, parecido com o Pecinha, estourar a pecinha, esse Mirror of the Album, eu não lembro o que que é, tem alguns aí que eu não lembro, e esse daqui da bolinha, que faz um trenzinho de bolinha, você vai, bacana com o canhãozinho, assim, vai estourando as bolinhas, e aqui voltou, aqui embaixo a gente tem aí, a escolha do editor, tem também os jogos aqui embaixo, que você está podendo escolher, para estar jogando aí, são bastantes jogos aí, e tem, aqui os prêmios, que você vai ter que comprar, quadro de sete, 49,93, Skill Hill, 9,86, RPG, cada um tem a sua categoria, ação, RPG, vai colocando para o lado, olha que tem todos os jogos aí, os valores, embaixo deles, essa aqui é uma outra opção, fora aquelas opções que eu falei, lá seis opções, seis sites que você tem para jogar aí, para comprando jogos, e jogando gratuito, aqui o Facebook, ele disponibiliza bastante jogo gratuito, também aí, para vocês, e jogos baratos, também para comprar aí, dois reais, quebra-cabeça, casuais e tal, e, por assim, por aí vai, deixa eu ver aqui, vamos pegar uma live, para assistir, vamos ver se vai dar para gravar, não sei se o meu programa aqui, vou conseguir mostrar, porque, ele, o Atube Cacher, acho que não sei se vai conseguir, jogos de construção, está vendo, aqui embaixo, porque você joga Candy Crush Saga, tem esse daqui, tal, o Criminal Case, novo aqui, Pacific Buy, nossa, que deve ser legal, tem um novo aqui, o jogo também, e, aqui embaixo, tem os jogos de construção, esses eu não tenho, eu acho que é, o Park Builder, o DreamWorks Dragon Rise of Bergen, tem o Asterick Obelix aqui, eu não tenho, jogos de batalha de cartas, Lies of Astaroth, Platinum, vai ter o Battlegrounds of Edhelm, Rise of Midas, Monster Battle, TCG, estou falando errado, e assim vai na lista, você vai colocando aqui, King and Legends, não, não sei a tradução, os Reis e as Lendas, acho que deve ser, a gente, está mostrando um pouco aí, do Game Room aí, do Facebook, eu vou ver aqui, eu tenho um jogo de corrida, aqui também, Street Racer, Aval, os dois, né, Street Racer Rivals 2, nossa, falei errado, esse nome não dá para ver direito, é isso aí, Street Rivals 2, acho que vou clicar em mim, para ver como é que faz, para baixar, para ver, porque nem eu não sei, como é que faz para baixar, então a gente vai, eu vou escolher um jogo aí, a gente vai baixar, tem jogos de cartas também, tem esse jogo solitário, do jogo Escape, não sei o que que é, tem jogos RPG aí, é, é, não sei o que que é isso, tem bastante jogo, assim, ladores, três, é, Train Station, jogar agora, simulações casuais, eu vou para baixo, vou ver se eu, eu vou dar um clique aqui, para ver se é daqui, jogar agora, vamos ver aqui como é que é, como é que funciona, continuar, como tal, meu nome é esse, Antônio Patrick, se você clicar em continuar abaixo, o Train Station, receberá as seguintes informações, seu perfil público, sua permissão para alicerre amigos, endereço do e-mail, militar informações que você forneceu, então vamos lá continuar, vamos ver como é que funciona isso, então eu sei que a TubeCaster não crachar, não dá problema, vamos ver, é, cliquei, não sei, ah, está carregando a barra lá em cima, é, chega aqui, um concurso está em andamento, ela só foi um peixe do Facebook, participe e concorra grátis a 350 joias, estimados jogadores, haverá uma pausa planejada, para a implementação do novo conteúdo no jogo, nesta segunda-feira, 22 dezembro de 10 horas, amanhã e 11 horas, lamentamos que só tem inconveniência, deixa eu parar, acho que esse jogo aqui vai parar amanhã, às 10 horas ou 11 horas, aqui está falando, aqui em cima tem o jogo, o nome do jogo, aqui tem a tela, onde ele tem para baixar também, Google Play, App Store, que é a Apple Store, e na Amazon, aqui tem a bandeirinha do Brasil, onde ele está, Curtir já tem 1.3 milhões aí, de pessoas, deixa eu achar, onde está a música aí, para cortar essa música, deixa eu ver, para recolher os benefícios de um trem, ele deve primeiro ser descarregado, para clicar nos vagões, e aí poderá enviar o trem, clicando na locomotiva, é bem fácil, ele vai dar aí um tutorial, quero saber onde está a música, como você quer tirar a música, como faz, não faz, não faz, não faz, nossa, não dá para tirar a música, bicho, fechar o pit, não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho, não tem como tirar a música, não é aqui, vai salvar a música, eu tenho que levar minhas pernas, não é aqui, nossa, eu fechei o negócio, não é aqui, foi o rampage, não tem como tirar a música, não tem como tirar a música, não é, vai trem antigo, rapaz, que legal, isso aqui, isso aqui, nossa, tirei, está tocando a música, não me acusa, não tirei, demorei para tirar, mas tirei, na música, não sei se vai dar, de ordem autorais, eu estava falando em cima, mas não sei, como que vai ser, eu tirei aqui, configurações, a música, puxei aqui, aqui nessa engrenadinha, configurações, tem música, aqui tem o som, aqui tem desativar, dicas, aqui tem desativar, confirmação, parede com joias, volume, aqui é, configurar, baixa qualidade, se você for configurar, a qualidade do jogo, ocultar bandeiras, configurar, baixa qualidade, desativar, desvanecimento, não, então a gente já entrou no jogo, a gente já viu como é que fica para entrar, você vai virando a bolinha do mouse, o botão do meio do mouse, ele vai deixando a imagem de longe, até em nosso talar, e você vai rodando a bolinha do mouse para frente, ele vai colocando a imagem mais profeta, a gente pode puxar a imagem assim, para focar mais aqui no jogo, é padrão aí, na maioria dos jogos, com o semestre com o mouse, aqui tem alguns de seus trens, esperando em sua estação, clique nos vagões de carga, para descarregá-los, e ganhar material, depois clique na locomotiva, para despachar o trem, ah, bom, a gente já sabe o que tem que fazer, aqui, vou clicar aqui, já peguei a carga, outra carga, Carla e Carla, aqui é o trem, vai despachar o trem, deficiência e tal, quatro estrelas, tutorial, vamos pegar aqui tutorial, o trem já está partindo, joguinho legal, vai ver que eu vou jogar bastante, e tal usar esses materiais, que você conseguiu, para melhorar as estações, pelo conto, vamos construir um belo edifício, entre na loja, e dê um bom uso, aos seus recursos, vou clicar aqui, nessa cestinha, e vamos comprar, e vamos comprar, comprei, um pouco aqui, no começo do tutorial, é para você estar só por dentro, para estar sabendo o que fazer, a gente tem que clicar aqui de novo, comprar, agora a gente vai comprar de novo, porque a gente tem medo de comprar, e aqui a gente fecha, dá para comprar outro trem, aqui está clicando, está falando que tem que comprar, novo trem, e aqui, o, tem que clicar aí, Vistor General, agora, vagão, de passageiros, as coisas feitas aqui agora, outro, outro, três, opa, quatro, já era, envia a estação, está voltando ao outro trem, agora está chegando ao outro trem, vai pegar todas essas pessoas aqui, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, 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 um, tem mais de um, trenzão antigo, parou o trem, agora a gente ir perto da máquina, a aldeia do Bill deixa eu te dizer uma coisa sobre as joias as joias são uma moeda rara que permite a você comprar todo tipo de coisas de outra forma não seria possível como você fez tudo direitinho até aqui, merece ganhar algumas joias 110, vou ganhar 110 joias parabéns, você ganhou suas primeiras joias use-as comprando coisas incríveis e fáceis o jogo ficar ainda mais divertido outro trem vou gastar 6 aqui agora acelere outro trem feioso, nem faz tempo é trem de carga chegou aquele trem de carga de novo vou clicar aqui vou pegar recompensa já era eu vou só jogar uma S a gente vai estar parando só que eu vou estar mostrando o resto esse jogo é muito legal fechar olá, sou o Mr. Bill sou um novo vizinho consigo correr clicando nos pacotes da minha estação transporta dos vagões de correr para ganhar louro você também poderá recolher benefícios clicando nos trens express experimento vou mandar os dois treinos muito bem, você pode voltar agora para a sua estação olha o outro treino vem me visitar de vez em quando parece que minha missão por aqui terminou você fez um excelente trabalho seu novo império ferroviário mas isso foi apenas o começo continue jogando explore o maravilhoso mundo de game station ótimo nossa, todos os colegas meus já tem isso aí nada de plantadeira convidar amigos lá convidar amigos vou mandar selecionar todos me dar um convite aqui vamos ver agora as lives lá a gente vai finalizar aqui acho que eu dou um save aqui para ajudar a construir o seu império eu já decidimos dar a você uma locomotiva incrível Frozen Brazen locomotiva será entregue a você em 23 horas vamos dar um save aqui tem esse botão salvar o problema vamos clicar aqui aí a gente já pode mandar essa locomotiva se você quiser editar o treino acho que pode não sei o que vai fazer tem que fazer o que vai fazer o que vai fazer Todos os dragões devolveram, devolveram, devolveram não, não entendi porque tem que entrar aqui. Correr, puxamento, vou blocar história. Vem lá, vamo lá né, tchau. Vem, sem ver. Não deve ter que passar, agora vou dar um salvar aqui já, finalizando. Vai demorar pra ele vir, então. Vou dar um save. Vou chegar no outro trem já. Vou mandar outro passear também. Vou pegar aqui. Vai, opa aí um viamento aqui. Outro. Fire save. Não sei, salvou? Não deve ter aqui pra comprar. Não sei, não sei. É, dentro da casa eu não vou só pegar essa sacada aqui, pegada aqui, de torque eu não sei porque que tem que deitar o trem Nem entendo porque que tem que deitar isso aqui, vou botar a postação, eu vou finalizar, vou dar um save, a gente vai sair, já tem muito tempo de vídeo já, deixa eu ver aqui, 26 minutos, então eu vou finalizar isso daqui, deixa eu ver como isso vai ficar aí É, não sei como é que faz não, massa, aí eu não sei, ele pede pra clicar nele, eu não entendo, vamos ver aqui o que que é isso, liga ele, 100H1 Diffos interessantes, recompensas completar as 3, 25, locomotivos abatavam por 4, minha coleção, não, nada ali E tem 13 negócios pra mudar, deixa eu ver o que que é isso, comprar, quanto custa, posso, daí ele é muito, porra, manda ele, tudo é isso, o que é, posso, essa aqui, estação, casa dos creme Fazer estação aí, boa, mas já tem uma estação aqui, bicho, eu vou comprar esta estação por quê Ai, ai, ai Dá pra ir mais Não sei por que comprei isso, agora já é Vamos ver aqui Bagão especial de porco Qual é a v nettice Nacho Qual o sangue de porco Cauda berlar, belman, o que que é esse Comprei também, comprei, você não comprei essa aqui Casa de creme Casa vermelha, burquê E aí ó, prepare para editar o treino, não dá para entender, obras aperta e vermelha, 10 minutos abaixo da paleta, Minas do Rio Dourado, vovó, 9 minutos abaixo da paleta, Minas do Rio Dourado, vovó, Talvez agora a gente vai finalizar mesmo, a gente vai dar aqui uma página inicial aqui e a gente vai ver aqui as categorias que tem, ó, jogos de bingo, jogos de tabuleiro, jogos de construção, ó, tem jogos parecidos com Sin City, jogos RPG, jogos de quebra-cabeça, jogos de cartas, jogos de ação, então aqui todos os PPC esses jogos, ó, aqui a gente já mostrou um de simulação, né, de construção, né, simulação aí, é, a gente vai ver aqui mais, jogos baixados, também jogos baixados, jogos de tráfico de motorbike, motorbike, bike, né, de moto, esse daqui é de rádio controlado, jogo, escolher tiro, esse daqui é aquele parecido com Sin City, né, Sin City não, The Sims, né, aqui tem um de zumbi pelo jeito aí, ó, z-brits, 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 não sei nem como é que joga isso daí, vamos jogar isso, vamos ver, continuar, no ar, a gente tá fazendo uma gameplay já aí, né, que é, o jeito que tá, 3 MB abaixado, é, nossa, 34 MB pra baixar isso aí, e a gente tá, o vídeo tá ficando meio grandinho aí, praticamente tá fazendo um gameplay já, né, 30 minutos, aqui tá fazendo uma, configurando z-brits, vamos ver como é que é isso aí, como é que joga, tá com carga e bem de ação, né, lá, tá, 64, 65, 66, 69, vamos ver se dá pra jogar aí com o mouse, né, não sei, como é que é isso aí, como é que é, você tem que usar o teclado junto com certeza, né, eu acho que tem que fazer um, um link aqui, vou colocar aqui, force, br, ah, não tem, eu acho que o brilhinho, vamos voltar então, talvez, aí, aí, chequei do brilhinho, ok, vai filho, aí chequei do brilhinho, pra ver se o nome tá certo, desligue o brilhinho, ok, aí, isso, a música vai quebrar minha perna, vai filho, muda esse negócio aí, vamos meu, vamos, vamos, cortar a música aqui, porque é brincadeira, né, mano, a gente entrou aqui nesse jogo do zumbi, a gente tem o PVP, tem o mod store, né, o tem o mod store, não sei nem o que joga aí, só sei se tem comando pra jogar, já com o teclado, não sei, não sei, não dá pra escolher o personagem também, e tem o PVP liberado aqui, né, aqui é só level 9, é, aqui tem, acho que correspondência, não sei, aqui, acho que é o rum, não sei o que quer ser rum, não sei o que quer, ah, aqui é pra comprar armas, né, aí, se você tiver dinheiro, né, primar, não dá pra comprar nenhuma, partes, acho que aqui é o que a gente tem, né, se ele comprar, eu tenho 30 mil, bicho, não dá pra comprar, vou comprar, ó, só tem, tá no máximo, sei, comprei, o que mais, o que quer dizer é que é base então passa nem tocar no máximo mesmo pra Acompanhe Ebala também Ebala Máximo Colocar também aqui O patrude está aqui Ebala também Tem outro negócio para escolher Não tem Bivé tem o Summa Não a Mubi Não tem Acho que dá para escolher Livrator Aí dá para escolher os caras Comando, Defensa e Força Essa moça Essa moça é Commander Slater Eu vou Com esse cara Não sei como que faz Acho que não dá para pegar nada E dar um Enter Não, não vai também Essa mulher aí Acho que é só a descrição do que os caras fazem Vou voltar aqui Olha Você saiu do jogo Coisa dele louco Agora dá seu dinheiro e não salvou Agora vai música de novo Olha lá Tem jeito mesmo Triste hein Vai meu Vai carregar esse negócio Olha Que legal Musicão Para morrer Vamos lá O zumbizão feio meu Olha O amarelo O zumbi feioso Zumbi feio Zumbi feio Vamos jogar aqui logo para ver O que é isso Eu não sei como que faz agora Para que traga essa porcaria Não vai Eu não sei se tem que dar um Enter Ela não vai Não vai Não vai com Enter Porque você viu que está travado Ainda vai pegar Eu não sei como vai ficar com escolher esses caras Não vai com Voltou com a mesma mulher Não entra Acho que ele já dá PVP só, isso aqui não dá pra entrar, não dá pra entrar no modo solo, ufa, isso aqui não dá ENTER, ENTER e não vai, ó, andei, agora se você sai e volta de novo, isso que é duro, hein, agora apareceu uma mulher aí, MZ, Imperadora, Roger Teth, só apareceu, vou dar um finish aqui, agora vai, não pede muito, é, picar, ainda foi, só tem normal, Game Start, aqui, vou jogar com o Tardoleo aqui, Mach 10, o Komo, Komo Rang, o negócio que você quer, e o idoso senhor, a equipe dela, já tá com a equipe, eu já sei o que faz, o que a gente aqui agora, aqui, não dá pra entrar, Power 3.1, pode poder level 1, aqui vou terminar, vamos lá, vamos ver como é que joga, vamos ver, vamos ver, esse aqui tem que mexer no, 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 no Cravo, ah, esses caras conversando, rapaz, pode se mexer nesse negócio, não dá pra selecionar nada, aqui tem um kit, tem 5 mili, 5 kit médico, vê como é que é o negócio, ó, parece estilo duro, rapaz, nossa, usa o zumbisão feio, usa o zumbisão feio, isso aí, data load, nossa, olha, o zumbisão feio, tá com o zumbisão feio, na boca do bicho, sumiu o mouse agora, ah, o SD ainda que vai jogar, nossa, ele tá correndo, a bosta, meu, tá acontecendo com esse negócio, corre assim, né, nunca vi isso, meu, o negócio tá correndo sozinha, nossa, que bichão feio, só com o mouse, você vira, com o mouse inteiro, com o botão esquerdo, vai, filho, é que não manda lá, nossa, o jogo até que é legal, com dúvida de como dar com o teclado, mas, não gosto, não sou muito foda do teclado, não, olha, a gente completou uma missão, um jogo muito legal, o jogo de zumbi, aí, pra quem não tem, você não tem ninguém pra comprar, aí, você baixa o game home, instala no computador, no facebook, joga aí, tem jogos de zumbi legalzinho, hein, pra jogar, se eu tiver com o mouse, aí, médico, com a tecla, da WSD, aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, eu vou tá finalizando aqui, já, é, quem gostou aí, dessa pequena gameplay, deixa o like aí, é, se inscreve, né, é, deixa o like, se inscreve, comenta aí, compartilha nas redes sociais, a gente tá postando esse vídeo aí, amanhã, dia 20, e obrigado a todos aí, que estão acompanhando o nosso canal, os parceiros aí, e os nossos amigos aí, e obrigado. E aí